Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, 61 episódios, amigos, pois é, obrigado a todos pelo excelente feedback desta série magnífica, amigos. Vamos continuar, no último episódio tivemos aquele tag team um pouco injusto, mas nós que agora estamos do lado do mal, temos essas vantagens, temos os The Shield connosco, Roman Reigns and Dan Ambrose, Randy Orton também foi o que fez tag team comigo na vitória contra Daniel Bryan e John Cena no último episódio, mas antes de arrancados a ver este, o Silvio aconselho-lhe sempre a verem o anterior, porque as coisas estão interligadas e não têm a mesma graça. Por isso, se ainda não viste, passa a ver o outro, depois metes play neste. Para aqueles que já viram, aqueles super atentos, magníficos, estão aí todos os dias à espera do videozinho épico no canal, vocês já sabem que todos os dias sai vídeo por este canal e vamos continuar. Vamos arrancar e ver o que é que dá, depois da vitória da tag team contra o Daniel Bryan e o John Cena, não sei o que é que o Triple H, Lembrando que o Triple H anda aí a ver o WhatsApp, a ver se mete a gente todos uns contra os outros. Já tinha carregado no X, mas isto não tinha funcionado, já está aí ele a falar, vão ver? Just making, sir, you have two healthy and injured competitors from, for our prepare you main event. Ele disse, só para manter a certeza que temos dois combatentes aleijados para o nosso prepare you main event. Não sei se é para ter, se era o que já se foi, não percebi muito bem. Mas acho que foi o que passou. Não interessa, vamos seguir combate com Bad News Barrett ou de Sami Zayn. Vocês vão escolher o Sami Zayn, porquê? Porque nunca lutei contra Sami Zayn. E para aqueles que seguiram a série desde o início, já viram vocês a lutar contra Bad News Barrett. Por isso vamos já aventar com este bilhote que tem ali um cinto do México. Não sei se ele é mexicano, se não é. O Silvio não está a dizer que ele é mexicano, mas tem ali uma bandeirinha que vocês veem ali na cintura do México. É um combatente que o Silvio se desconhece, mas vocês vão deixar já aí mais informações nos comentários, porque vocês são épicos e sabem tudo e mais alguma coisa sobre o WWE. O Silvio cada vez sabe mais graças a vocês, graças ao jogo e graças ao que o tenho acompanhado. Vocês já sabem que o Silvio assistia a WWE há uns bons anos atrás. Houve um longo período que deixei de assistir. Mas, no entanto, estou a tentar apanhar a situação toda e as coisas vão começando a entrar. Por isso vamos para o primeiro episódio. Para o primeiro episódio. Para o primeiro combate. Para o primeiro combate deste episódio, sim. Episódio de domingo de manhã, já sabem. Sempre aos domingos, 10h30, no canal do Silvio WWE. Fiquem à espera da nova opressão do WWE no canal do Silvio 2K16, dia 29 de outubro. Provavelmente iremos ter 2K16 no canal. A estrear uma maior carreira, uma série... E aproximando o ringue do Montreal Coelho. E o Weng1, a estrear uma bandeira do Messi. Ele tem boia das bandeiras aqui de frente. Ele é o multi-bandeiras. É o homem das bandeiras. É o hashtag. É o hashtag. É? Hashtag homem das bandeiras. Vamos encher a mala. Vamos embora, amigos. Se calhar, depois arranjo um hashtag melhor mais para a frente. Mas, entretanto, quem quiser escrever já este, quem quiser o homem das bandeiras. Olha, está-me a virar a... Ai, a atenção tem medo na pinha, meu. Entretanto, o Silvio está a renderizar um vídeo e a gravar outro. Olha, olha. Ai, ai, isso te abertou-me. Não sei se isso vai correr muito bem. Mas eu espero que a coisa fique toda bem gravada. Bora, vamos concentrar no combate. Isto é o que? Olha, olha. Já se for... Olha, olha. Eu vou andar rápido. Sério que este cara já merece? Não digam. Ah, Silvio, não consegui. Aquilo mudava. Olha. Acomida. Oh, meu Deus. Deixa-me um bocado, meu. Não? Bem parecia. Quem me manda aqui, hein? Quem me manda aqui? Sou eu? Olha. Oh, meu Deus. Estava a ver que não. Isso. Já se fuso, já se fuso. Eu acho que é badaninha nisto. Ai, quer me apertar o pescoço, meu. Olha aí. Oh my God. Silza, mas é. Este cara não está aqui para brincadeiras, meu. Veste alguém? Bora. Isto. Aquelas manobras épicas que o Silza adora, adora, adora a fazer. Olha se fuso. Muito bom. Então, velho. Pensas que isto é Natal todos os dias? Drop kick. Toma. Toma. Mais uma. Toma. Na boca. Já estava a dar signatura, já não está a dar. Vou fazer aquele truquinho, meu moleque. Pau. Pau. Já está todo vermelhão, é só com estes truques. Mh. 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 Vamos meter lá fora, amigos. Vai começar a fazer 2-0. Ou será que fazemos uma cena que vocês curtem, moé? Querem ver? Vamos tentar. Espera, pão para a força. Olha aí, meu. Já disse que isto não funciona comigo. Que aí tu estás à espera. Isso? Pum! 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 Pum. Pum! 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 Aqui é o seu líder, o Tia Style. Vamos demorar. A VK Real diz que não há nada de novo. Acho que nem que eu comecei a dar parada neles, né? Não? Não? Acho que sim. Vamos ver o que é que dá, amigos. Vamos ver o que é que dá. Qual é o nosso próximo combate. Continuamos ali, Will. Mas provavelmente nós estamos a descer a barra. Não sei. Com estes combates assim terminados. Oi! Now that you have had time to think about it. Agora tu tens tempo para pensar sobre. Are you going to let me mentor you into being the number one guy in the WWE? I don't need you. I'm already the best. It would be a honor to be coached by the king of the kings. Amigos, uma pergunta complicada. Para alguns, se calhar, tipo, era chapa 5. Não curto o Triple H. Não quero. Obrigado. Para outros, dá jeito, né? Dá jeito. Para quem não percebeu, ele deu uma hipótese de escolher se eu o quero como meu mentor ou não. Se eu o quero como meu treinador, vá. E ele diz que com isso eu tornarei-me o number one in the WWE. Com a ajuda dele, vou ser o melhor da WWE. Mas eu também posso responder que eu não preciso dele. E já sou o melhor. E na minha ver, acho que é justo dizer isso, né? Mas para o outro lado também podia aceitar a ajuda dele. E podia tornar no lado do Triple H. Já que estou no lado mau. Por que não, amigos? Vamos continuar com a senda do mau. Vamos experimentar este lado, esta vertente mais negativa. Já que tivemos tantos episódios do lado do bem. Agora vamos continuar do lado mau. Vamos nos juntar ao Triple H. Apesar do Silvio não curtir a ser muito das dicas dele na realidade. Sei que vocês também não curtem. Mas vamos ver o que é que isto dá. É que isto pode trazer mais interesse à série. Estão a ver, amigos? Pode trazer mais interesse à série. É com esse objetivo que o Silvio respondeu para me juntar ao Triple H. Eu sei que há muito boa gente que é fã do Triple H. É que ficaria muito contente do Silvio ter feito esta escolha. Entretanto, estamos aqui a ter um combate. Randy Orton a levar porradinha da boa. O Silvio a fazer um angle-lock. Se não estou em erro. E Triple H chega ao ringue. O Wrestlemania não é o Wrestlemania? O que está fazendo? Ele só signalei para a bell. Eu acho que ele só signalei para a bell. Isso é uma travesti. O que? O que é que se passou? O que é que se passou? Ele só pegou o campeão. O Triple H é um tirante. O Triple H tocou o sino? E de repente o sino tocou sem ele desistir? Ou tipo porque o Triple H chamou o ar e com uma faca? Eu não o vi. Não sei amigos. Digam vocês o que é que acharam. E quero saber qual é a vossa opinião em relação a este movie que deu. Porque o Silvio não percebeu ou não conseguiu apanhar tudo. Bem, mas não interessa. Welcome to the new face of WWE. Sou a nova cara da WWE. Ah, ok. Havia um combate. Vou explicar melhor. Entre mim e o Randy Orton. Que iria ditar quem é que era agora a nova cara da WWE. Quem ganhasse era a nova cara. Portanto, eu ganhei. Sou a nova cara. Please treat him with the utmost respect or you have to answer to me. Pronto. Está feito mais um ano. WWE, acho eu. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam. Acho que são os mais bacanas. Não é amigos? Talvez também escolhi o Night of Champions. Mas também não posso escolher mais nada. Escolhendo o WrestleMania WrestleMania. Só posso escolher mesmo o SummerSlam. What is it? Yes. Mais uma época de New Rhythm Unlocked. Free Pro. H. Dan Ambrose também. Com o Manager. Brutal. Eu acho que as figuras que eu estou desbloquear. Seth Rollins. Roman Reigns. Roman Reigns. Roman Reigns. Total. Eu desbloquei uma data de cenas. Top. Top, top, top dos tops. Isto não quero, né? Não quero. Entretanto, ainda não tivemos o segundo combate. Tudo ali, né? Coisa boa disto tudo. Teve aqui história pelo meio. Entretanto, passou a subir a cenas. Mas, acho que vocês estão apanhando. Então, se calhar até estão apanhando mais que o Seals. Entretanto, top photo from last night, welcome the new face of the WWE Seals, John Cena defende a WWE Championship against Dan O'Brien at WrestleMania, John Cena continua o detentor do título, isto era, ele era o detentor do título, acho que era, mas era porque está ali defende, porque era. I have something special for you, finalmente Vicka Guerrero, é que tu nunca tens nada de tal para me dizer, stay tened, bring it, son Vicka Guerrero, o que é que eu vou dizer, bring it, bring it, bring it, now, bring it, Coffee Kingston, oh my god, no Old Barrett, combate é este, no Old Barrett, acho que é um combate que vale tudo, não tenho a certeza, mas se você vai pôr aqui o fone um bocadinho melhor, Eu vou ouvir o que o Wally vai dizer, para ver se ele diz que não é desqualificação match, vamos começar aí, obviamente eu não confio, Kingston, ai 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 ai, oi, será, oi já está a ficar perto do fim, estamos a chegar ao fim, Bineirinho, queria que sua sala de local não me respeite, desculpe, respeite-me, não você? Que tu quer dizer, oh maluco, o que é que eu queria falar, por causa do respeito, Respeito. Está bem. E conversas. Vai pitar o cabelo. Win all three of the no-do-is qualification match. Oh my God. Mais um desafio da VK Guerreiro. Ao longo da nossa carreira. Vocês já tiveram. Temos vários desafios. Está-nos sempre a tentar tramar. E não foge a regra. Vamos ter três combates. Em que um deles vai ser este episódio. E é agora. Albany, New York. Seals x Kofi Kingston. Aí está. I Can Fly. Vou pensar que não. Mas vamos ter um episódio épico. É sempre. É sempre. 2,212 lbs. Kofi. Kofi Kingston. É a maior entrada antiga do Kofi Kingston. Acho que ele agora já tem outros. Outros. Temos um combate épico amigos. Sem desqualificação. Bale tudo. Basicamente. Vamos usar e abusar. Um dos meus brinquedos favoritos. Neste caso. Este material está abaixo do rinho. Vamos embora. Começar o combate épico. Para terminar este episódio de forma épica. Da maneira épica. É que o Seals só sabe. Trazer vídeos. Bru. Bru. Isso. Oh meu Deus. Seja que você para agarrar. Você para a mesma conversa. Olha. Vai ser o... Ai ai. Minha macota. Brinca. 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 Vai lá outra vez. Brinca. Brinca. Olha lá. Chapada já caiu. Olha vai ser safado. Olha. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Ah tu consegue. Isso. Isso. Olha. Vai daqui. Meu Deus. Aí está o que é. Bem jogado. Vai safado outra vez. Oh meu Deus. Que épica. Minx. Safat. Isso. Oh meu Deus. É sério. Kofi é um dos atletas mais dinâmicos na WWE. O seu atletismo não sabe o que é. Oh meu Deus. Olha aí Kofi. Estamos no hora de chegar daqui. That he's been given the nickname. Dropkick. And we all know. Wildcats are fearless. And he touches. Olha olha essa força. Oh meu Deus. Oh. Já estás. Já estás cá fora. There are no count outs in this contest. This match could end up anywhere. Olha aí. Isso. Está o que? Sim. Ele é físicamente dominante. Não há dinheiro. Mas o que é que se passa aqui debaixo do rinho. Pode ser que tenha aqui alguma coisa para ele. Olha dá para escolher. Ah mas escolhe rápido. E os olhos não escolhem nada. Oh meu Deus. Isso tem que ser mais rápido. Isso tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido. Pim. 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 Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ah tá. Pim. Vou buscar mais material. Estou a ver... A mesa. Olha. Olha, estás a abrir a mesa para quê, Sills? Vais montar a mesa aí? Oh, meu Deus. Já está a mesa partida. Oh, meu Deus. Sills, levanta. Ai, é com outro line. Outro linezinho. Olha a finisher. Olha a finisher. Olha se fosse. Oh, meu Deus. Como é que é possível, meu? Como é que é possível, meu? Ui, agora uma perna. Ui, ele já tem signature. Brinca, brinca, Sills. Brinca, brinca. Brinca, signature. Oh, meu Deus. Aqui já tenho uma signaturezinha. Ui. Ui. Neckbreaker. Vai ficar fora do ringue. Olha aí, velho. Cuidado aí que eu vou trabalhar. Cuidado aí que eu vou trabalhar. Um monitor. Dois monitor. Dois monitor. Três monitor. Três monitor. Ah, pronto. Para o senhor se deitar. Bora. Se calhar vamos experimentar aqui esta situação, não? Olha. Vamos fazer um suplexinho. Olha. Ainda hoje. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Vamos fazer um bocadinho de tudo, amigos. Bora. Vamos fazer um bocadinho de tudo. Olha. Vamos começar por isto. Oh, meu Deus. Já vamos partir aqui o ringue. Quase das conversas. Oh, meu Deus. Tentaram o comando. Oh, meu Deus. Eles destruíram a barriga. Já temos aqui o Montreal todo partido, né? Ai, pessoal. A dizer que há um... Há um... Oh, meu Deus. No ferro. Houve um... No último vídeo. Ouviu o nosso amigo. Nos comentários. Eu disse que havia um Oh, meu Deus nos ferros. Isso é inerente. Oh, veja a emoção. Vou fazer as cenas do Kane. Ainda não me dei isto, né? Mas não é por aí. Vou fazer aqui um Spinebuster. Oh, meu Deus. Subiu logo. Ai, eu vou-lhe massacrar as pernas. Ele tem uma signatura e um finish. Não sei se disseram, mas tenho que cuidar de como é que ele é. Apesar disso, ele já está um bocado... Pão morto. E é assim que você perdeu um oponente. Ah, ah. Sai daí, oh, velhote. Da cadeira. Oh, meu Deus. Agora estou encheu mal. Só vejo a minha cabeça. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Pum, bam. Vai buscar. Andai aqui. Se afinalar aqui um... Olha essa força. Oh, mãe, mãe. O que tu queres daqui, mano? O que tu queres daqui? O que tu queres daqui? Oh, meu Deus. Eu mando um contraposto. Um... E o que tu queres daqui? Um... 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 Deve ser um... Ah, bem, está. Ah, bem, está. Não te sapes, não, Seu. Olha, não me te sapes, não. Ai, ai. Wow! Os danos são definitivamente mortos. Agora pode ser apenas uma coisa de tempo. Oh! A face do Hegel primeiro na mesa. Mano! Achei! Estamos animados em esta mesa! Oh! Estão animados em esta mesa! este episódio, curtam este movimento, vai buscar, mas manda-o para dentro do ring, já chega de conversa, ai estou bem da cansada, estou bem da cansada mesmo, ele tem um finisher se eles não facilites de maneira nenhuma, é o que eu estou a dizer, vamos fazer um spinebuster e fazer pinfall para acabar com ele, já estou completamente esgotado, deixa ver se dá, está feito amigos, obrigado, épico winner by way of pinfall, vai buscar, muito bom. Muito, muito bom, que combate mesmo, com o Fikinson, a mostrar estar à altura do Silcio, e a proporcionar-nos um grande, grande combate, neste episódio épico de WWE, domingo, em WWE, no canal do Silcio. Está feito, não é? Vamos ver se não há nenhuma alteração, em princípio não, mas temos aquele desafiozinho da Vicka Guerreiro, greatest of all time, claro, brutal. Temos um desafiozinho da Vicka Guerreiro, que é fazer 3 combates, sem desqualificação, ou, sem desqualificação, um já está feito, no próximo episódio vamos trazer os 2 que faltam, episódios épicos, que prometem muita marreta, muito escadote, muita mesa, muita barbaridade, mais que tudo, o Silcio vai tentar ganhar, porque eu ganhei sempre estes desafios, e não pode ser de outra forma. Amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham tido um fim de semana épico, já está perto do fim, para quem está a ver isto à tarde ou à noite, muito, muito perto, mas não tarda nada, é sexta-feira outra vez. Ok, amigos, espero que tenham gostado, já sabem, vídeozinho todos os dias no canal do Silcio, até à próxima, e fui! Tchau, tchau!